Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e hoje tem um jogo dificílimo para o esporte. Atlético Mineiro e esporte se enfrentam por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o líder do Campeonato com sobra, semifinalista da Copa do Brasil, semifinalista da Liberta Doutes. Do outro, o esporte que só tem o Campeonato Brasileiro e está brigando para não ser rebaixado. Duas situações muito distintas, Norte e Sul praticamente, na fase atual de cada time. Mas a pergunta que fica é o seguinte, o esporte, de toda essa dificuldade que existe hoje, ele tem time. Dá para vencer o Atlético Mineiro? Dá para vencer o Galão da Massa? Eu vou estar falando sobre isso, vou estar falando nas escalações, a minha análise desse jogo entre Atlético Mineiro e esporte. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero pedir para você, cara. Se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui que eu estou trazendo informações todo dia do esporte em Recife. Like, pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, curiosidades, tudo, tudo do esporte em Recife. Então, para você não perder nada, cara, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o teu like, porque o teu like vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. E agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar se dá para o esporte vencer ou não o Galão da Massa. Jogo muito difícil hoje para o esporte. É um jogo que o esporte precisa mostrar tudo o que sabe e tudo o que não sabe para tentar conquistar um ponto. Como eu falei no início do vídeo, o Atlético Mineiro vive uma fase sensacional. Ele vem vencendo aí todas as etapas possíveis que existem aí. Já está na semifinal da Copa do Brasil, semifinal Libertadores. Está com folga aí no Campeonato Brasileiro. Então, ele está muito adiantado nas suas competições. E o esporte tem tudo o que o Atlético Mineiro não tem, né? Ou melhor, queria ter tudo o que o Atlético Mineiro tem. Não tem nada nesse momento, muita dificuldade, salário atrasado, elenco muito limitado, com muita dificuldade no mercado para contratar. Mas futebol, ele se vence dentro do campo. E o Atlético Mineiro hoje, por mais que seja um timão, ele provavelmente vai com o time reserva hoje, que também é um time muito forte. Mas esse pode ser o ponto positivo para o esporte, porque o time reserva não tem aquele entrosamento, o time reserva não tem aquela pegada do principal, do time principal. Apesar de ter Diego Costa, vou estar falando a escalação aqui, ter um timaço, mas ele não tem a expertise do time, não tem a coletividade, o entrosamento necessário, né? E o Atlético Mineiro, ele vai com o seguinte time, possível time do Atlético Mineiro hoje, para enfrentar o esporte. No gol, vem o Ederson, que já é titular do time, Guga na lateral direita, Natan, Hebert e Dudu. No meio campo, vem com o Tietchan, o Alain e o Johan. E o ataque ali, vem com o Zaratio. O Sasha, talvez, entre no lugar ali do Zaratio, né? Mas tem o Keno e o Diego Costa, ou seja, é um time que, por mais que seja um time reserva, com certeza seria um time que estaria, no mínimo, brigando para libertadores, se fosse um time titular. É um grande time. E o esporte, ele vem com o seguinte time para hoje. No gol, Maílson, na lateral direita, Rainer. A zaga vem com Rafael Thierry, Sabino e o Chico. Provavelmente, o Florentino vai entrar com três zagueiros hoje. E o Sander na esquerda. O meio campo, já que não pode contar com o Zé Wesson, vem com o Marcão e, talvez, com o Hernandes fazer o segundo volante ali. O meio campo, vem com o Everton Felipe. E o ataque, Mocelin e Mikael. Essa é a escalação que está rodando na internet aí. Segundo as pessoas que conseguiram ali ver o treino, ele treinou muito com esse time e, possivelmente, vai ser essa escalação. Na minha visão, a escalação é errada. Eu acho que você precisa povoar o meio campo ali, como o Gabriel Ribeiro, aqui do canal, fala muito nos comentários dele, quando você tem um time de menor qualidade. Então, o esporte está povoando a defesa. E nem sempre você ter vários zagueiros quer dizer que você tem uma defesa sólida. E já mostrou que, no último jogo, o esporte não foi bem com essa escalação de três zagueiros. Eu não entraria com três zagueiros. Eu entraria com o meio campo mais forte. Talvez colocassem o Ronaldo ali, ao lado do Marcão, fazendo ali o Hernandes o segundo volante, para povoar um pouco mais ali o meio campo do esporte. Mas essa é a possível escalação que vai estar entrando. É muito difícil vencer, é muito difícil vencer. Mas, como eu falei, futebol se vence dentro do campo. A gente não sabe o que o Gustavo Florentino armou para esse jogo, mas a gente espera que, de fato, ele comece a mostrar aí algo que ele mostrou no primeiro jogo dele com o Atlético Paranaense. Algo diferente, que surpreende o adversário. Esporte perder hoje, mas jogando bem, mostrando uma evolução, tenho certeza que a torcida vai ficar um pouco mais tranquila, porque vai mostrar aí um caminho que ainda não se vê dentro do esporte. O jogo acontece às 19h, é no Mineirão, é um jogo dificílimo, e você assiste esse jogo pelo Premier, a Rede Globo, que tem detentora dos direitos aí, o jogo vai ser transmitido pela Premier. Expectativa, na minha visão, o empate será de bom tamanho para o esporte aí. Claro que o esporte precisa vencer, precisa pontuar muito mais, mas jogar como líder na casa dele, onde o esporte não vence desde 2000, desde aquela goleada de 6x0, que o Leonardo, o saudoso Leonardo, fez 5 gols. Então o empate, para mim, está de bom tamanho. Mas eu quero ter a tua opinião, o que você acha? Você acha que o esporte tem que buscar o empate? Você acha que o esporte tem que buscar uma vitória? Ou você acha que não dá para vencer? Comenta aqui embaixo, vamos fazer aquele debate sabio. E se você não está escrito aqui, cara, escreve aqui que eu estou trazendo tudo do esporte em Recife. E é claro, assim que acabar o jogo, já trago na íntegra o pós-jogo, falando todos os detalhes desse jogo muito importante do esporte em Recife, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.